Como habitualmente em julho, anunciámos hoje a primeira vaga da programação do Motel X 2020. Começo pelo First Love, um dos filmes do Takashi Mi. E também Relic, um filme mesmo perturbador e está também num grupo de filmes ligados à doença mental em pano de fundo. Destaque também o filme que passámos hoje em antevisão, que também vai estar no festival, que é um filme italiano e realizado por uma mulher chamada Darkness. Eu também aproveitava para juntar o que o Pedro disse, salientar o filme americano independente Butt Boy, que é um filme de temática escatológica, mas levado muito a sério. É um filme sobre confinamento. Nós temos uma edição diferente porque vamos ter mais filmes realizados por mulheres, alguns que o Pedro já disse, e também vamos ter filmes de temática LGBT e um ciclo dedicado ao racismo. Portanto, dentro do primeiro documentário, chamado Scream Queen, é um documentário muito interessante sobre um único Scream Queen masculino, mas que obviamente sofreu muito por causa disso. Este é um documentário em que ele tenta fazer um bocado uma redenção desta vida e desta experiência. Falta-me falar de dois títulos que nós conseguimos e que estiveram em competição no Festival de Berlim, que foi o único dos grandes que aconteceu até agora, que é o Trouble with Being Born, que é um filme que lembra um bocadinho a wax máquina, mas com uma magética muito mais chocante. E um argentino chamado Intruder, que tem muitas influências, principalmente do cinema italiano, do giallo, e que também são tudo temáticas, obviamente não digo feministas, mas com uma forte componente feminina dentro das personagens e também das lousadoras, que são autoras dos documentos. Claro que este será uma espécie de secção experimental, de cinema experimental. É uma componente que queremos acrescentar ao Festival, acho que vai dar espaço para viagens um pouco diferentes. Aqui a ideia é explorar o surrealismo, é explorar o experimental, os filmes sem narrativa, explorar pesadelos cromáticos e tentar juntá-los de uma maneira que tenha sentido e que permita ao espectador fazer uma viagem durante essa sessão. E, portanto, estamos muito entusiasmados e esperamos também, claro, que em breve, quando comecemos também a receber e a selecionar curtas experimentais de terror portuguesas. A estética do Pedro Costa deve muito ao cinema clássico de terror, nomeadamente aos princípios alemão e ao trabalho do Val Newton e do Jacques Turner, principalmente, que são duas pessoas muito importantes para a história do terror moderno, porque foram eles que basicamente inventaram esta forma de que se não tens dinheiro para mostrar o monstro, sugere-o. Nós vamos mostrar dois, o Cavalo de Dinheiro, que é uma escolha de óbvia, porque é, de facto, o filme mais fantasmagórico do Pedro Costa, mas um documentário musical em que ele transforma aquilo num filme dele. A Jean de Baldivar no Jean de Rien é um bocado como o Ventura, ou a Wanda, é um personagem do universo do Pedro Costa. E, portanto, podemos um bocado falar sobre esse universo estético e sobre essas influências, que é uma coisa que não é muito costume vermos o Pedro Costa a falar, obviamente. Portanto, estamos muito contentos de o poder receber no Motel X. Vocês querem que os niggas tomassem? Não! E vocês estão dispostos de lutar a essa coisa no final do chão? E continuar lutar até o final? Também temos um ciclo especial, uma retrospectiva dedicada à representação do racismo, da climática do racismo norte-americano, no cinema norte-americano de terror. E mostram que, de facto, desde o primeiro filme dos anos 60 até o último, já do século XXI, pouca coisa realmente mudou. Portanto, nós, enquanto programadores, o que nós podemos fazer é um bocado aquilo que o Jordan Peele fez no final do Geralt, que é combater a realidade com a ficção. Portanto, dar visões alternativas que ajudem um bocado nesta questão bastante complicada e à partida de difícil resolução, digamos assim. Tchau! A CIDADE NO BRASIL